Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo mara É um vídeo top É um vídeo do que? Que a gente tá chegando em 2018 Esse fato de estar indo pra 2018 me deixa muito feliz Me deixa uma coisa assim, ó, entendeu? Vamos logo lá pensar nos looks pra chegar no ano de 2018 Linda, deslumbrante E pronta pra o que? Pro próximo ano Então gente, o vídeo de hoje mostra pra vocês alguns looks lindos da Estilos Moda Que é uma loja parceira aqui do canal E lembrando que ela entrega pra todo o Brasil E BH e região Eles entregam via motoboy Então vamos lá os looks Eu vou mostrar tudinho pra vocês Sem mais delonga, né? Porque ficar delongando aqui não dá Então vamos lá Música 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 Música